Muita paz e muita luz no teu caminho. Estamos no jogo rápido das interpretações do livro Enigma dos Sonhos, onde você vai encontrar milhares de interpretações de sonhos. É o primeiro livro escrito por um teólogo evangélico, tá bom? Você poderá saber como adquirir no final deste vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Será um grande prazer ser seu pastor virtual, tá bom? Então, Deus vos abençoe, vos ilumine e tudo de bom na sua vida. Sonhar com carro. Sonhar com carro, sonhar com caminhão. Carro significa destino. Carro, ônibus, caminhão, van, destino. Aí lá vai. Se esse destino, se o carro for preto, então não é bom esse destino. Possibilidade de, você tem que cortar esse sonho. Tem aí como cortar os sonhos, como evitar que os sonhos maus aconteçam. Ônibus, viajando, aí pode ser risco de perigo, de fim de relacionamento, mudança de relacionamento, mudança de vida. Então, carro nos sonhos. É a mesma coisa de carruagem, né? Eu vi uma carruagem dourada, tal. É um sonho, é um destino bom que você vai ter. Eu vi uma carruagem preta, tal. Então, não é bom. Então, carro, carruagem, caminhão. Só que caminhão está ligado à área do trabalho, né? E ônibus está ligado à área das emoções, né? Mas tudo representa, significa destino. Destino à vista. Pastor, eu sonhei com um carro quebrado. Então, o destino está parado. A sua vida está parada. Pastor, eu sonhei com um carro sem freio, que é o sonho mais comum, é esse. Significa que você não está controlando a sua vida. É uma situação que vai fugir do controle, né? Pastor, eu pisava no pedal, pisava no pedal e o pedal não parava. Então, é uma situação que vai fugir do controle. Você tem que ter cuidado. Tem como, pastor, vencer essa situação? Tem, sim. Tem como evitar que o sonho ruim aconteça. Pastor, mas como a gente está em veículo, sonhar com moto. Então, moto significa destino, mas está ligado à aventura. Incrível. Então, pastor, eu sonhei que eu pegava uma moto e saía. Isso é uma aventura que você poderá ter na vida. E você tem que ter cuidado para que essa aventura não venha destruir você. Então, sonhar com moto é destino, do mesmo jeito. Só que mais no lado da aventura, no lado pessoal, né? E aí, a cor desta moto, o tamanho dela, o jeito que você pilota ela, vai dizer o discernimento certo. Tá bom? Paz e luz. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e adquira o livro Anigma dos Sonhos, que está logo aí no final. Muita paz e muita luz no teu caminho.